Ei, você sabia que o canal Authentic Games tem um livro? Você pode comprar ele acessando o primeiro link da descrição. Valeu! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui galera, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft de férias, também conhecido como Minecraft Pocket Edition, junto com o Kronos e com o inscrito bem maneirinho que é o Yuri. Fala aí Yuri! E aí galera, beleza? Aqui é o Yuri. Tranquilo cara? Favorável aqui. Ah, legal velho. Kronos, eu li nos comentários Yuri, eu não sei se você tá acompanhando, mas as coisas aqui no Minecraft de férias tão ficando complicadas mano, sabe por quê? Não! Ó, TT, eu acho cara que a gente não pode deixar barato isso cara, o que você acha? Também não galera, eu li de vocês que a equipe do Cauê e do Kronos tramou alguma coisa com a nossa né? Eles passaram os limites agora. Eu tô com muito medo, falaram pra tomar cuidado na hora de entrar em casa. Então Yuri, fica atrás pra você não se machucar cara. Deixa que eu vou desbravar o que eles fizeram na nossa casa Kronos. Você vai, TT? Você vai, TT? Eu vou velho. Você vai na frente? Então vai, eu confio em você velho. Olha mano, da nossa trap do tapete tá de boa, deixa eu ver se ela tá funcionando. Alguém tem alguma tocha de redstone aí velho? Uma tocha normal por favor? Não, eu não tenho. Aqui ó, tem uma. Vamos só fazer um teste aqui pra ver se tá tudo funcionando ok. Ah, pera, acho que é tirar esse bloco aqui e vamos ver se ela, se eles não descobriram ela ainda. Vixe! É, beleza. A nossa armadilha do tapete falso ainda tava de boa, a gente vai ter que reconstruir ela. Beleza. Então, o que que foi, será? Será que o pessoal tava... Será que eles... Mano, será que era uma trollagem, na verdade eles não fizeram nada? Não sei mano, pode ser que às vezes a galera tá tipo falando alguma... Será que ele roubaram os itens velho? Outra vez? Ó, desse lado aqui não, tá tudo aqui ok. Tá tudo bem aqui na... Esse aqui também tá de boa. Eita! Você ouviu? Não, o que é? Eita! Caraca! What? Mano, ah não. Ah não. Olha, TT, olha a nossa casa velho. Não, velho, não. Mano, olha pra... Mano, eu vou chorar. Peraí galera, eu já vou olhar. Eu tô tentando subir primeiro, pra eu poder ver o que eles fizeram na nossa casa, cara. Ou eu tava com medo de tipo, ficar olhando pras coisas, de ser algo grave. Nossa galera! Nossa casa velho! Peraí, boa casa autentic! Nossa Yuri, você sabia disso velho? Não ia não cara, deixou um oco nela, olha só velho. Olha só, tem uma trepa. Nossa, destruiu a trepa. Caraca mano, eles colocaram quantas TNTs aqui? Que momento que eles vieram aqui né? Não, TT, não. Na minha trepa... Galera, na minha trepa eu botei uma, porque eu fui humilde. Eu botei uma porque eu tava com pena deles. Eles vieram aqui, não, no mínimo três TNTs, olha o estrago. Não, mas tudo bem. Sabe por quê? Ah, vai ter revanche. Vai ter revanche galera. Só que a gente, a minha equipe, a gente não dá ponto sem nó. A gente não chega e coloca uma TNTs debaixo da casa, porque é muito todo mundo manja. Quando eles estão com fubá, a gente tá com o quê? Galera, a gente vai fazer um pedido de desculpas Yuri. Você manja fazer a trap do bolo, cara? Manja, bora lá mostrar pra eles. Crono, você também manja fazer a trap do bolo? Mano, aqui a gente tá manjando de tudo, galera. Galera, a gente vai fazer meio que um pedido de desculpas, pra não ter uma guerra. Só que, na verdade, tudo vai ser uma armadilha, galera. Eu tô gostando muito de fazer armadilha, porque trollar os outros é bem legal. Ah, e lembrando, galera, vocês que estão assistindo, vocês podem participar aqui da série Minecraft Desferens, Minecraft Pocket Edition. É só me seguir no Twitter, ou baixar o aplicativo do canal, ou no Instagram. O Yuri mesmo, eu chamei ele pelo Twitter, né, Yuri? É isso aí, segue lá no Twitter. Isso, se vocês quiserem participar, qualquer um de vocês, vocês podem chamar seus amigos, galera, que assim vocês têm mais chances de participar aqui da série. Como vocês podem ver, galera, a gente atualizou o nosso Minecraft Pocket Edition pra versão Build 4, né? Por isso que tá aí um texto gigante escrito aí na tela, eu queria muito tirar isso, mas não tem como. Então agora a gente tem, tipo, comparadores, temos redstone normal também, e também temos dispensers e aqui nossas TNTs, né? Bom, Yuri, Kronos, vamos fazer o seguinte. Bora. Eu e o Yuri, a gente vai começar preparando a trap. Kronos, vai atrás de fazer um bolo. Não mata a vaca, não, velho. Vou cantar a vaca. A gente vai precisar do balde pra fazer leite, velho. Aqui, ó. Eu acho que tá a vaca. Toma aqui, ó, toma uns ferros. Beleza. Aqui, ó. Derrete esse aqui também, se você quiser. Vai, vai, manda aí. Oi. Vaquinha. Tem aqui, ó. Beleza, eu só vou fazer o balde só e já vou aí. Tá, faz o balde, pega... Você precisa também... Sabe fazer o crafting de bolo? Sei, sei, sei. Então, eu e o Yuri, vem cá, Yuri, me segue, velho. Eu e você, a gente vai ficar responsável por começar a fazer a nossa vingança, velho. Ah, galera, a famosa frase, né? Enquanto eles estão indo com o fubá, a gente já fez o bolo, literalmente, porque... Mas o bolo não é com farinha autêntica. Mano, mas... Né? Ah, não. É, ok, né? Tá, galera, eu vou fazer nessa parte aqui da casa deles, porque se vocês não sabem, a casa deles é subir nessa escada. Então a gente vai deixar um pedido de desculpas entre aspas, porque não vai ser pedido de desculpa por ele nenhum. Vai ser um cavalo de trói, né, velho? Vai ser... Mano, cavalo de trói já assistiu esse filme, mano. Ó, né? Ô, eles vão achar que vai ser tipo, ah, olha como eles são gentis quando eles verem... Aí a gente vai falar assim, não, tá tudo bem, vocês explodiram nossa casa, a gente... É, a gente é de boa, né, velho? A gente não quer guerra. A gente não quer guerra nem nada, mas o que, galera, vai ser... O quê? Mano, só espera. Yuri, você se prepara, Yuri, porque quando a guerra... Nossa, a guerra começar, mano, os inscritos vão poder participar da guerra também, isso que vai ser muito legal. Bom, galera, o que a gente vai precisar fazer aqui então? A gente vai criar um espaço bem grande aqui, acho que tem que ser um pouquinho maior de altura também, Yuri. É bom. É, pra poder... Tem que ser quatro blocos de altura ou um pouquinho mais, então vamos cavando aqui a caverna inteira, abrindo mais, e também depois a gente vai precisar cavar um buraco pra baixo, né? É. Ok. Então vamos lá, galera. Como começa a fazer aqui a trap? Eu vou ter que derreter... Mano, eu vou ter que derreter a pedra, senão eles vão desconfiar de alguma coisa, né? Aproveitar essa crafting table deles aqui mesmo e vou fazer uma fornalha, galera. Vou colocar ela. Aqui, ó. Eu tenho. Eu tenho uma fornalha. Ah, eu acabei fazendo. Põe ela no chão, por favor. Beleza, vou colocar aqui, ó. Aham. Tem... Deixa eu ver. Se bem que eles estouraram o nosso baú, então a gente não tem mais combustível. Deixa eu ver, eu tenho alguma... Caraca, eles quebraram o baú também na explosão? Eu acho que sim, velho. Nossa, velho. Não é possível. Ó, eu já deixei então aqui, Yuri, algumas... Algumas pedras derretendo pra gente colocar como primeiro bloco. Ou seja, eu vou colocar o bolo nesse daqui, ó. Pera aí. Vamos ver se já tem aqui. Vamos pegar a primeira pedra aqui, galera. Então, ó. O bolo em si, ele vai ficar nesse bloco. Ai, caramba. É. Vista, esconde de noite, hein. Pera aí. Nesse aqui, ok? Beleza. E aqui, galera, a gente vai colocar então agora um bloco de pedra. Aqui nós vamos precisar quebrar aquilo. Coloca um meio bloco aqui atrás, por favor, Yuri. Você tem? Tem, tem, tem. Coloca um meio bloco. Isso. Aqui no chão a gente vai quebrar, certo? Só que... Esqueci de fazer a parede aqui, né? Só que aqui eu vou precisar das... Ai, meu Deus. Vamos pegar as pedras derretidas. Você tem mais ferro ou tem que ter? Não. Dá uma olhada lá no baú se tem. Vou ver. Aqui é o lugar do bolo, velho. Coloquei no lugar errado. Aqui coloca então. Aqui coloca um bloco. Ah, o bloco. Isso. Calma, galera. Vocês já vão entender. Basicamente a gente colocou um bloco, fizemos uma parede, colocamos um meio bloco e aqui a gente colocou uns blocos aqui do lado também. Eu vou deixar na descrição o canal que eu vi essa trap pra vocês saberem um pouquinho mais porque ele ensina muito melhor do que eu vou ensinar aqui pra vocês, certo? Ela pode parecer complicada, mas ela não é, galera. Ela é até bem, vamos assim, bem boba. Só que, mano, ela é muito engraçada. Que quem comeu o bolo... Ah, meu amigo. Azar de quem come o bolo. Pô, galera. A nossa armadilha está quase toda pronta, vamos dizer assim. O Cronos conseguiu terminar o bolo. Coloca o bolo aí, Cronos. Consegui aqui em cima aqui, ó. É, em cima desse bloco aí, bem na sua frente. Na stone? Na stone. Pode pôr. Beleza. Uh! Beleza. Galera, agora está quase tudo pronto, né? Agora nós temos que começar a trabalhar na parte aqui de baixo. Cronos, você pode ir dando uma escondida, tipo, colocando a terra em volta, assim, pra não parecer... Pode deixar, pode deixar. Já comigo eu sou arquiteto nas horas vagas. É um decorador. Pra não parecer que está acontecendo alguma coisa aqui. Eu preciso de madeira pra fazer uma tocha agora de redstone, hein, velho. Porque aqui embaixo, bem aqui ó, bem nessa frente, a gente vai precisar colocar uma tocha de redstone. Aqui ó, fiz aqui, vou colocar aqui pra você. Já coloca em frente a esse bloco aqui, por favor. Uh! E também o que eu vou fazer, galera? Eu já vou começar... O Yuri já cavou aqui os buraquinhos. Deixa eu... Tem que ligar a redstone? Tem redstone? Tenho, tenho. Coloca aqui em cima da tocha. Aqui, beleza. Agora, aqui você precisa... Deixa eu colocar o nosso comparador bem desse lado aqui. E aqui a gente coloca... Acho que ele tem que ser virado só de um lado, né? É, de um lado assim. Olha aqui, TT. Tem que colocar uma redstone aqui ó. Em cima da tocha. Bem em cima. Eu desativei o nosso comparador. Aí. Aí, beleza. Foi. Você coloca aqui ó. Uma bem aqui em cima dessa daqui. Tá, calma aí. Vai. Não, não foi, mano. Pera. Eu vou colocar pra você, pera aí. Aí você coloca de novo. Vou colocar. Mano, já deu uma disfarçada legal aqui ó. Pronto. Agora é só ligar aqui ó, TT aqui ó. Ah! Boa, Yuri! Boa! Ficou... Você basicamente colocou uma... Você colocou uma redstone em cima da tocha, velho? É, pode desativar essa tocha aqui ó. Ah! Boa, boa. Agora aqui, o que a gente tem que fazer? Coloca bem aqui um... Eu vou continuar então o sistema de redstone. Você tem um ejetor aí com você? Ou tá aqui comigo? Não, tá aqui comigo. Tá com você. Só colocar aí. Beleza. Coloquei o ejetor. E dentro dele, galera, a gente vai colocar as nossas TNTs. Vixe! Agora... TT, TT, na moral. TT, dessa vez não perdoa. Porque no meu vídeo eu perdoei, botei só uma. Galera. E eles acabaram com a nossa casa. 8 TNTs. 8 TNTs. 8 TNTs. Nossa, velho! Oitaço. Yuri, agora a gente precisa continuar puxando a redstone pra cá, né? Até o... É, só colocar até aqui. Só na frente do... Isso. Nossa, galera. Mano, eu quero ver isso. Tá praticamente pronto o nosso... Eu quero ver isso. O nosso pedido de desculpas, né? De uma maneira... Ele singela o pedido de desculpas, né, cara? Só que... Tudo aqui com a gente, quando faz, a gente devolve de um jeito pior, velho. De jeito bem maneirinho. Só que aqui, Cronos, a gente tem que ainda disfarçar mais um pouco, ó. Tipo, tira isso aqui, porque tá muito na cara. Eles podem virar e falar, nossa, tem alguma coisa aqui, né? Ó, tampa aqui, beleza. Aqui, mano, pior que eu tava querendo tirar essa pedra daqui, só que eu tô com medo disso. Eu fiquei com medo de tirar e ter alguma coisa ali. É, então, desabilita tudo o nosso sistema de redstone, hein? Bom, a pedra... A gente vai deixar uma plaquinha aqui do lado, escrito assim. Quer dizer, bota mais uma pedra aqui então, ó. Aqui, ó. Que aí dá uma disfarçada. Tá. Vamos colocar assim, ó. Aí, ó. Beleza. Vamos deixar aqui, galera. A gente vai fazer meio que um mural. Vou colocar mais uma pedra assim pra disfarçar. E aqui a gente coloca umas plaquinhas e escreve assim um pedido de desculpa. Mano, eu vou até aproveitar a madeira dessa casa aqui, galera. Nem vou... Já aproveita, né, mano? A casa vai ser destruída mesmo. Já que a casa vai ser demolida daqui a pouco. A casa vai sumir do mapa. Então a gente já usa daqui mesmo a madeira que tá aqui em cima. Mano, eu não vou nem mirar pro bolo. Agora, quem... Ai, meu Deus. Quando eu comi o bolo. Então, nem mira pro bolo não, velho. Vai que aperta, né? Ah, deixa eu fazer aqui um graveto. E agora vamos fazer placas, galera. Vamos lá. Colocar aqui. Nosso pedido de desculpa. Ah, deixa o coraçãozinho, né? Coraçãozinho. Não queremos guerra. Vamos lá. Não queremos... Guerra. Ah... Ah, pera, pera, pera aí. Como que dá Inter aqui? Não queremos... O Inter. Cadê o Inter aqui, meu Deus? O próximo. Ah, próximo. Não queremos... Obrigado. Guerra. Aí. Ah... Não queremos guerra. Nos... Perdão. É... Tome o... Coma o bolo. Aceite o bolo, né? Aceite... O bolo... Como desculpas. Como... Alguém tem crafting table aqui? Colocar aqui? Tenho, tenho. Na onde? Aqui. Coloca aqui no chão só pra eu fazer uma plaquinha. Olha aí, galera. Tá aí, mano. Ó, vou até colocar um coraçãozinho aqui do lado. Ó, até bota um coraçãozinho porque também é isso. Mano, a galera tem que saber que, né? Guerra não... Não guerra mais, ó. Olha que pedido de desculpa lindo, velho. Vamos botar aqui já, ó. Ai, mano. Como eu queria estourar logo essa placa. Mas, galera. Espero que eles aceitem nosso pedido de desculpa. Se vocês quiserem ver o que vai acontecer com quem comer o bolo, eu vou deixar o vídeo do cara que fez a Trap na descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto. Obrigado, Yuri, por também participar do vídeo. Lembrando que, se vocês quiserem participar, é só me seguir no Twitter ou no Instagram ou baixar o aplicativo do canal, beleza? Tamo junto, galera. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Tchau!